Olá internautas, seguidor do meu canal, seja muito bem-vindo. Se não me conhece, eu sou o Luciano Freitas, sou eletricista, eletrotécnico e técnico refrigerista. E antes de nós irmos para o conteúdo desse vídeo, gostaria de deixar um recado para você que acabou de se formar em engenharia elétrica e está com dificuldade em projetar entrada de energia. Mas você está com sorte porque eu desenvolvi dois produtos digitais, um e-book com oito projetos prontos e um treinamento para você aprender passo a passo como projetar uma entrada de energia elétrica para um prédio comercial ou até mesmo uma indústria. Clica aqui na descrição do vídeo no link para conhecer esse produto e sem mais delongas, vamos para a vinheta. Pessoal, para quem já me conhece há algum tempo, sabe que esse negócio de youtuber é novidade para mim. Meu canal deve ter um pouco mais de um ano, acho que um ano e dois meses, três meses, um ano e três meses mais ou menos. E eu estive reparando que todo canal, independente do tema, a pessoa gosta de fazer um vídeo específico chamado de Unbox. O que é isso? A pessoa compra um produto pela internet, quando chega a pessoa grava, faz um vídeo específico, gravando, abrindo a embalagem para mostrar esse produto. Sinceramente, como um seguidor de um canal qualquer, eu não vejo isso muito vantajoso. Mas, como todo mundo faz, e para ninguém dizer que eu sou atrasado, fora de época, da moda antiga, eu também resolvi fazer esse tal de Unbox. Na verdade, é o meu primeiro Unbox, para ficar mais Unboxeado, para ficar mais moderno. Beleza? Então, o que acontece? Esse, eu vou estar fazendo, eu comprei, eu vou estar iniciando, muito em breve, nos próximos dias, um curso, vamos dizer assim, um curso prático sobre comandos elétricos para refrigeração e também para o setor elétrico. E eu vou estar mostrando a funcionalidade dos componentes que você pode encontrar em um painel de comando. E, inclusive, já comecei a comprar esses componentes, chegou hoje ao primeiro lote. Por isso que eu tive a ideia de fazer esse tal de Unboxe para mostrar esse primeiro componente de comandos elétricos que chegou. Porque, para quem não sabe, em um painel de comando, você vai encontrar os seguintes componentes. Contator, relé térmico, relé de tempo, relé falta de fase, transformador, botoeiras, sinaleiras de luz e som e muitos outros componentes. Eu gostei desse controlezinho de ar-condicionado aqui da Eugênio multifuncional. Esse negócio de reto projetor é para os fracos. Aqui, só com um quadro e um controle remoto de ar-condicionado a gente faz acontecer. É ou não é? Bora ver o equipamento agora? Bom, pessoal, aqui está o nosso objeto aqui. Comprei no Mercado Livre, dessa empresa aqui, que não está me pagando nada para falar dela, então não vou falar. Vamos ver se não tem uma pedra aqui dentro. Vem lá do Rio Grande do Sul. Para vocês verem o grau de consideração que eu coloquei com vocês. Isso aqui não é... Como é que eles falam? Recebido não, tá? Isso aqui é apagado mesmo. Tranquilo. Estamos juntos. Como eu costumo dizer no meu canal, eu não quero seguidores, eu quero amigos. Vamos lá. O que veio aqui? E... E... Voilá. Ó. Isso aqui, gente, é uma chave de partida direta, ao som dessa maquita de fundo aí do meu vizinho. Isso aqui é uma chave de partida direta para motor trifásico, tá? 380 volts. É... Ficou mais em conta, aqui dentro vem... Além de a gente estar utilizando ela depois para alguns experimentos, é... Aqui também vem um relé térmico e um contator, tá? Vamos abrir ela aqui para ver. Parece brincadeira, né? Mas, acredite, uma vez, eu fui instalar uma chave de partida dessa e não consegui. Foi por isso que eu resolvi fazer um corte de comandos elétrico no... No Senai. Olha só. Um tatuzinho da WEG. Não vou mentir, estou surpreso com o tamanho dele. Parece mais um contator auxiliar. O relé térmico é esse mesmo. É desse tamanho mesmo. Mais tranquilo. Dá só para a gente fazer uns ensaios aqui. Na verdade, ele é para 550 watts. É, realmente... Não vou negar a surpresa, mas não se esperava. Esperava algo mais robusto, mas tranquilo. Paguei 120 reais nisso aqui. A gente fazer uns ensaios aqui, ligar um ar-condicionado, fazer uma demonstração do funcionamento, que é igual. Tá valendo. Bom, pessoal. E assim termina o nosso unboxing. Um pouco decepcionado. Confesso que eu não esperava algum... Contator miniatura daquele lá, mas tranquilo. Isso aí é só para a gente usar aqui mesmo para a oficina, para estar montando painelzinho, para acender iluminação. Furadeira, ar-condicionado de baixa potência. Só para... É didático mesmo. Tá valendo. Tá tranquilo. Tá... É... Não se esquece, se não é inscrito, já se inscreve no canal agora, tá? Para acompanhar essa playlist aí. Acho que vai dar mais de 10 vídeos de comandos elétricos. Vou estar falando também sobre inversor de frequência, CLP... Enfim, vai ter muito conteúdo bacana para a galera aí da área elétrica e podem acreditar que esse tipo de componente, de sistema de automação industrial, ele é otimizado e muito em refrigeração também, tá bom? Principalmente, passou de 30 mil BTUs, já tem contator, já tem válvula de pressão, né? Para o equipamento não trabalhar sem pressão, sem fluido. A gente vai ver tudo isso daí, beleza? Obrigado por estar no meu canal. Fica com Deus. Até a próxima. E fui. E fui.